Raise your glasses up, make some noise for more, give me more Salve galera de Naruto, tranquilo como grilo, aqui quem fala é o Mad Max Estamos aqui agora para ver a tradução do sistema do N.A. No N.A. é um pouco complicado o N.A. porque não tem imagem E para piorar, eles da lança, a nota de atualização não saiu no fórum ainda Então não faz sentido nenhum Mas bora lá né, bora lá Os primeiros eventos aqui é só de recarga, então não vou comentar sobre eles Porque quem joga no N.A. é free Mas se você caixa no N.A. você é troço de brulho O D.A. tá assim, fila mano, tá doido Mas bora lá né, bora lá Ó, se você for recarregar, tem um evento de recarga geral aqui, tá ligado Eu não sei se aqui é 30k se não me engano, gasto de recarga E tem o, como sempre, tem os Crazy Lost Machine E ali o Konoha Special Sale também que é recarga Na verdade é recarga E o Crazy Lost Machine que tem aqueles prêmizinhos marotos né mano Então é um prêmio que troca todo dia Né, e tem a aba de cupons também que a galera gasta Eu vou sempre elogiar isso aqui mano, do N.A. na moral Logo de alimentação de pontos vem aqui Pacotinho de refino e escolha Hidan, Cristina Katsuki, Tashi Kimono Pacote de Juno de Escolha Kabuto Mal do Sinin E o pacote de secreto De pegamento secreto opcional Né, isso aqui eu já falei um pouco sobre isso Eu já gravei um vídeo sobre isso Então daqui a pouco vai sair A gente quer pra galera que entendeu o sistema novo Então daqui a pouco vai sair esse evento Esse vídeo, beleza? Eu só vou aditar aqui Uma opção geral Minha nossa, nossa, nossa Isso aqui, isso aqui é zoado cara Ela é bom no N.A. tá ligado? Uma opção geral Mas o prêmio dele lá vem o Hashirama né Enfim Uma opção geral pra quem não conhece né Pra quem não sabe ainda Você vai enviar a missãozinha pro seu amiguinho E ele vai tirar os prêmios E você recebe de amigo de algum amiguinho também E a dica é pegar Missão de amigo Não fazer, não você pegar e fazer missão Se for lembrar o pacotinho lá Recomendamento deslimitado Ah, espera Ah, esse aqui é o outro né Porque tem dois tipos né Esse aqui eu recomendo Esse vai fazer a fase de história e de elite Vai pegar umas chavinhas E vai gastar e vai trocar por prêmio A cal que eu dou Porque o hate da chavinha Nas fases de elite e de história É bem zoado Faz perseguição de ninja É, como que é Vai lá no Guy mano Pega os ninja Procurado lá Entendeu Faz os cinco lá Que você pega as dez chaves Garantido Na moral Lucky Board É o tabuleiro É, não dá pra falar muita coisa Pelo tabuleiro Porque não tem os prêmios aqui né Mas o tabuleiro do DNA também Às vezes é bom Às vezes é zoado Então Fica de olho nos prêmios O Wheel of Fortune É a roda da fortuna Esse aqui é legal Esse aqui é até legal Porque Você pode Ter a chance De pegar Um ninja De graça Se não me engano Essa roda da fortuna aqui É aquele que vem 80 frags de um ninja Tipo uma roda de dinheiro Só também Que vem um ninja bom Lá no Bagulho E eu tenho uma teoria De que gasta 5k Naquele evento Naquele ninja Se você gastar 5k ali É garantir que você Pegue aquele ninja Só Só uma coisa assim né Faithful's Choice É o evento do Sasuke Gay Naruto Kono Ter disputa ali Com eles Etc E o recrutamento Limitado né Aqui você gasta Você lamento Tem mais algum Ah um monte Boku Trial Legal Esse aqui no Naruto Vai vir com Omoi Trás de banho Mano Que zoado né Veio o Kushina No último E agora Vem o Omoi Ai Calalo Que zoado Então é isso O NN Foi bem pouquinha coisa né Aventinha padrão Não tem muita novidade No NN Tá muito padrão Tá muito mech Foi um vídeo bem curto Eu achei que se você Soubesse que tava assim Tão Tão fraco Eu tinha gravado junto Com o BR né Mas então É isso Gostou de gostar do vídeo Se você gostou Deixa o seu like A gente se vê no próximo vídeo Valeu falou E é nóis Tchau